Tô jogando pedra na lua Tô rasgando dinheiro na rua Corro atrás de sombra de avião Faço de sanfona meu violão Se dá um sumiço desaparece Aí eu viajo pra maionese Saio do mapa pra te encontrar E se eu duvido, tenho a certeza Também me adora pirar a cabeça Eu tô perturbado com minha interna Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado Você vai e você vem, eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado Sem bebida você, longe você perto Deixa doida minha vida Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado Você vai e você vem, eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado Sem bebida você, longe você perto Deixa doida minha vida Tô jogando pedra na lua Tô rasgando dinheiro na rua Corro atrás de sombra de avião Faço de sanfona meu violão Se dá um sumiço desaparece Aí eu viajo na maionese Saio do mapa pra te encontrar E se eu duvido, tenho a certeza Também me adora pirar a cabeça Se eu tô perturbado com minha interna Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado Você vai e você vem, eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado Sem bebida você, longe você perto Deixa doida minha vida Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado Você vai e você vem, eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado Sem bebida você, longe você perto Deixa doida minha vida Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado Você vai e você vem, eu continuo obcecado Tô louco, tô louco, embriagado, sem bebida Você é longe, você é perto, deixa doida a minha vida Tô louco, tô louco, tô louco, maluco, pirado Você vai, você vem, eu tô te louco, secado Tô louco, tô louco, embriagado, sem bebida Você é longe, você é perto, deixa doida a minha vida Quem gostou dá um gritão!